Música Durante um ano, lideranças comunitárias, lideranças estudiosos, lideranças dos bairros, do movimento social, do sindicato, se reuniram no PT para discutir um novo projeto de cidade. É o nosso processo de construção a muitas mãos e cabeças do programa de governo participativo. E disso resultou um conteúdo muito importante que, a partir deste momento, nós vamos compartilhar com a sociedade, com o povo de Ribeirão Preto. Está aqui ao meu lado o coordenador de um desses grupos de trabalho, o Ricardo Gimenez, professor. O Ricardo coordena o grupo que elaborou a proposta de juventude, trabalho e empreendedorismo. Ricardo, o que não pode faltar num bom projeto de cidade num governo do PT? Olá, Galeno. Olá a todos que nos ouvem e nos veem. Não pode faltar o protagonismo da juventude. Acho que nos últimos anos da Constituição de 88 para cá, mas principalmente nos últimos 13 anos dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, a juventude brasileira e também a juventude ribeirão pretana ganhou muitos direitos. Nós tivemos um desenvolvimento muito grande de políticas públicas voltadas para o jovem, principalmente na faixa entre os 15 e 29 anos. Então, o que não pode faltar e que nunca faltou nas administrações do PT e não faltará é o protagonismo da juventude. Colocar o jovem no centro do debate, colocar o jovem no centro das decisões do poder público. Eu acho que essa é uma marca das administrações petistas, não só aqui em Ribeirão Preto, mas também nos estados que o PT governa e no governo federal. Traduzindo em termos de ações, de programas, de projetos, uma administração do PT, neste momento, governando o Ribeirão a partir de 2017. Que tipo de diretriz deve pontuar essas ações? Bom, o histórico das administrações do PT aqui em Ribeirão Preto é um histórico positivo. No primeiro governo do PT em Ribeirão Preto, houve o Ribeirão Criança, que foi um programa premiado. E no segundo governo do PT, o Ribeirão Jovem. Portanto, nós temos de onde tirar. Nós fizemos e vamos fazer novamente. Então, o que não pode faltar, Galeno e quem me ouve e quem me vê, é um programa de governo que possa fazer com que o jovem tenha acesso àquilo que é mais importante na sua vida. Educação, saúde, segurança, cultura, lazer, esporte, acesso à sua cidade. Que o jovem se sinta presente na cidade de Ribeirão Preto, se sinta partícipe das decisões do poder público. Que essas políticas públicas possam fazer com que as demandas que o jovem tem possam ser sanadas. Muitas vezes o jovem se sente, e essa faixa é importante entre 15 e 29 anos, é a faixa onde a juventude está procurando se colocar na vida, descobrir a sua identidade, a sua formação profissional. Então, as políticas públicas devem ser voltadas para isso. O jovem deve se sentir que a cidade está aberta para ele. Não só no sentido de mobilidade urbana, mas também encontrar ofertas de educação que possa fazer com que esse jovem encontre a sua formação profissional voltada para a tecnologia, para a inovação tecnológica, que é algo que chamam os jovens. A cidade tem que estar aberta à juventude galena. As praças, os centros culturais, os instrumentos de cultura da cidade de Ribeirão Preto, aberto para os jovens. A mobilidade urbana. Nós temos em Ribeirão Preto 650 mil habitantes. Dessa população, que é uma população bastante grande, 30% está na faixa entre 15 e 29 anos. Portanto, é uma enorme população que demanda do poder público políticas públicas que a incluam. O jovem não pode mais olhar para o poder público, olhar para a sociedade e ver uma sociedade que o exclui e o oprime. Tem que olhar para a sociedade, o poder público, e ver um poder público e uma sociedade que o inclua. Que faça que ele seja partícipe de todas as transformações que acontecem. Sua fala deixa claro que houve um trabalho de cruzamento, de congraçamento, de várias temáticas nessa construção do programa de governo participativo do PT. Isso é fundamental na construção, na formulação de políticas públicas. Agora, eu digo o seguinte, o tema trabalho, o tema empreendedorismo, são dois assuntos que são altamente demandados pela população jovem de Ribeirão que registra um desemprego que leva a outros problemas sociais. Aumento da violência urbana, a questão do tráfico, das drogas, uma série de problemas sociais. Como o governo do PT aponta como diretrizes solucionar esse tipo de questão? Bom, a questão do desemprego, ela afeta muito gravemente a população mais jovem. Principalmente a população nos bairros da periferia, nos bairros de trabalhadores. 75% da população de Ribeirão Preto mora em bairros da periferia, em bairros populares, onde há demanda de saúde, de educação, de segurança e de emprego. E isso afeta a juventude, isso afeta essa faixa que vai de 15 a 29 anos. A primeira coisa que um governo do PT tem que fazer, e isso é prioritário, é uma coordenadoria de juventude na cidade, que possa fazer com que as políticas públicas que sejam implementadas possam ser debatidas com os amplos setores, com outras secretarias, para justamente fazer com que o jovem, com que as políticas públicas sejam voltadas para esse fato do emprego. O jovem hoje, o emprego para a juventude está muito voltado com o desenvolvimento tecnológico. Só uma coisinha, é mais ou menos o que o governo do PT fez durante o mandato do presidente Lula, criando a Secretaria Nacional de Juventude? A Secretaria Nacional de Juventude e também um polo de desenvolvimento da educação técnica e tecnológica. Porque isso anda junto. O governo do PT em nível nacional, e você lembrou bem, criou o Instituto Federal de Educação Técnica e Tecnológica e criou o Pronatec. Tudo isso voltado para o jovem. Qual é a característica desses programas, dessas políticas públicas? É fazer com que a demanda local, o jovem no seu bairro, no seu local onde ele mora, tem certas demandas que são daquele local. Então, quando você vai fazer uma política pública para tentar desenvolver o emprego e a educação tecnológica, você tem que saber as vocações locais. Porque cada local, cada região, cada bairro da cidade tem as suas vocações. Então, é um programa que desenvolva a educação técnica e tecnológica voltada para a juventude com as vocações locais e também com políticas que possam fazer com que os outros setores da comunidade se envolvam com os jovens. Economia solidária envolvendo os jovens do campo e da cidade. Tem várias regiões de Ribeirão Preto que podem fazer essa interlocução entre os jovens do campo e da cidade. E é fundamental, Galeno, numa política voltada para a juventude, que nós tenhamos prioridades. Uma coordenadoria de juventude em Ribeirão Preto, que é uma proposta do PT, ela tem que fortalecer a participação do jovem através do Conselho de Juventude, que realmente, efetivamente, respeite a opinião do jovem, e da participação da juventude no orçamento da cidade. O orçamento participativo é uma marca do PT e ele tem que voltar e a juventude tem que estar presente. E dentro dessas prioridades, é fundamental que um programa de governo do PT priorize a jovem mulher, o jovem assentado, que existem muitos em Ribeirão Preto, o jovem que hoje mora numa favela ou num núcleo de ocupação, são quase 30 mil pessoas em ocupações, o jovem negro e o jovem LGBT. Essas são prioridades fundamentais que um programa de governo voltado para a juventude do PT não pode deixar de englobar. Obrigado, Ricardo Gimenez, nosso coordenador do Grupo de Trabalho de Juventude, Trabalho e Empreendedorismo. E convido você a assistir todos os 13 resultados dos grupos temáticos que formam o nosso programa de governo participativo do PT, um novo projeto para uma nova cidade de Ribeirão Preto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.